Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir Se eu desanimo ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir Se eu desanimo ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Não falhará Deus cuidará Semeia os bons frutos E colherá Vitória Vitória Glória Vindas do céu Não mancha as vestes Ele é fiel Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir Se eu desanimo ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma 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 vez